Spencer a marcação, na marcação a distância, Emerson bateu direto e experimentou o goleiro. Bracken mandou para ali de fundo, espalmou a bola, é o primeiro escanteio do jogo. Olha aí o Emerson, engatilhou e disparou uma bomba contra o gol. Devolveu para o Guerreiro, Emerson pede lá, aberto, vai passar o Fagner. Emerson puxou, pé esquerdo, arriscou para o gol, pegou bem colocado. Bracken faz outra boa defesa, o goleiro do Cajos. Ela vem pelo alto, subiu o Hicks, o toque de cabeça, olha o Emerson, tenta aproveitar o erro, dominou na grande área, pintou o gol, bateu cruzado, jogou para fora. No recuo, hesitante do Dudley, Emerson tentou chegar na bola, dominou, bateu cruzado, a bola passou do lado da trave. Bom momento do ataque do Corinthians. A lateral para o Renato Augusto, Fagner fez a ultrapassagem, Lodeiro, bom deslocamento, girou, bateu e Bracken faz outra grande defesa. Vai brilhando o goleiro do Corinthians, Casuals. Bracken fazendo mais uma boa intervenção no jogo. Olha só o lance, Lodeiro ficou livre. Renato Augusto olhou, rolou, Emerson, Renato Augusto colocou no canto e a bola rascou a trave e teve desvio a escanteio. A troca envolvente de passes no ataque do Corinthians, olha, Emerson, Renato Augusto. Neste final de primeiro tempo com 42, bola para a área, linda cabeçada do Felipe. E outra grande defesa do Bracken. Vai se destacando aí como o melhor jogador em campo, o goleiro do Casuals, Lodeiro. Adiantado o Bracken, Lodeiro jogou por cobertura. E a bola foi para fora no erro do Casuals. Quase, quase o gol do Corinthians, quase o gol do Lodeiro. Lodeiro rolou a bola, ele chega fácil na linha de fundo. Brusou para a área, Elias, bateu, a bola acabou saindo. Acionou o Fagner, tenta vencer a marcação do Rodges, partiu na grande área, rolou para trás, Lodeiro perde uma chance incrível. Bateu mal na bola. Emerson, o cruzamento, o Guerreiro no alto, Lodeiro emendou, pegou o Bracken outra vez. Na pressão, o Corinthians criou duas boas oportunidades. No Corinthians vai sair o Renato Augusto com a camisa 8 para a entrada do Danilo, número 20. E uma novidade, Steven Mendoza, colombiano, 22 anos, veio do futebol indiano, tem recebido elogios do Tite, disse que ele é rápido, que no mano a mano ele é muito forte. Está entrando pela primeira vez para jogar diante da torcida com a camisa 30. Emerson, o Sheik, está indo embora. Aí o Mendoza entrando no lugar do Emerson. E olha, ele é muito aplaudido pela torcida. Podia jogar pela primeira vez lá no torneio realizado nos Estados Unidos. E é um jogador que, pelo que a torcida viu, o Vilaron agradou aí nessa sua chegada ao Corinthians. Chegou bem recomendado do futebol indiano, com velocidade, bom poder de finalização. Agora precisa de ritmo de jogo, de entrosamento. Até por isso é bom o Tite colocá-lo em campo para pegar esse ritmo. Vai mudando, mexendo em quase todo o time o Tite. Recebe a bola, o Jadson. Passou, Petros na área, rolou, olha o Mendoza. Tentou puxar, buscou a bola ali na grande área. O time do Corinthians, o chute para o gol. Gol do Corinthians. É dele. É de Danilo. Aos 33 minutos do segundo tempo. O iluminado Danilo. A jogada começou com o Jadson na ultrapassagem do Petros. O Mendoza fez o passe e o Luciano ajeitou. E aí a infelicidade no desvio da bola do Dudley. Tirando qualquer possibilidade de defesa do Bracken. Se aproxima da área, busca a tabela com o Petros. Edilson jogou, jogou na frente, bateu, cruzado na rede por fora. Bom lance do Edilson na combinação com o Petros. E a bola acabou saindo em tiro de meta. Veja aí de novo. Boa chegada do Edilson. Olha o deslocamento lá na área do Mendoza. Ajeitou, dominou, está legal. Rolou a bola para o Luciano. Vai entrando. Gol do Corinthians. É dele. É de Luciano aos 44 minutos. 2 para o Corinthians, 0 para o Corinthians Casuals. Na jogada que teve ali o deslocamento do Mendoza. Pediu impedimento à defesa inglesa. A bola rolada no meio para o Luciano. E ela entrou mansamente para o fundo da rede. 2 para o Corinthians, 0 para o Casuals. No finalzinho da partida. De posição normal do Mendoza. Se movimentou bem por ali. Aqui. Na Arena Corinthians. Está sendo preparada ali uma festa. O Danilo vai passar para o Casuals. É uma troca de camisa. Aqui um jogador do Casuals vai vestir a camisa do Corinthians. O Danilo. O Bayet vai jogar pelo Corinthians Paulista. Isso. E o Danilo pelo Corinthians Casuals. Aí é bonita a homenagem. Repetindo aquilo que aconteceu com o Sócrates em 1988. O Sócrates jogou pelo time do Casuals. Casuals. Olha uma falta em cima do Danilo. O Danilo que fez o gol do Corinthians. É um iluminado. Olha amigo. Ele já vai lá para a área. E está com a vontade danada de fazer um gol. Para entrar para a história do Casuals também. Está aí o Danilo. E a torcida grita o nome do Danilo. Está torcendo por ele agora. O Danilo não quer nem saber amigo. Olha. Está encarando o Felipe lá na área. É a cobrança do Hodges. Bola para a grande área. Olha o time inglês buscando o gol do Enfus. O seu gol de honra. Bateu por cima o Paraly. A bola foi embora pela linha de fundo. Jamie Byatt, o grande artilheiro do Casuals. Olha o toque. A bola chegando. O Luciano vai bater para o gol. Gol do Corinthians. É dele. É de Luciano. E ele foi tremendamente fominha. Porque o Byatt ia chegando para pegar a bola. Para fazer um gol histórico também com a camisa do Corinthians. Olha só. O passe do Jadson. O Byatt estava pedindo a bola.